O Parlamento já aprovou as audições urgentes sobre a fragilidade financeira da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o processo de internacionalização dos Jogos Sociais. O relatório final da Auditoria às Operações Internacionais foi entregue ontem à Santa Casa. O relatório final da Auditoria à Área Internacional da Santa Casa vai agora ser enviado ao Governo, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, tal como foram os relatórios preliminares. A ministra Maria do Rosário Ramalho já tinha enviado um relatório ao Tribunal de Contas que pensava ser o final, mas a final era apenas preliminar. Só esta quarta-feira é que o relatório final da Auditoria foi entregue à Santa Casa. O Jornal Observador avança que o documento identificou indícios da prática de irregularidades, desconformidades e ilícitos e cabe agora às autoridades judiciais avaliarem se estas práticas configuram crimes. De acordo com o mesmo jornal, os resultados preliminares da Auditoria apontavam para a existência de indícios de crime económico e práticas ilícitas nas operações no Brasil e a versão final não acrescenta muito ao relatório preliminar. O Parlamento quer explicações com urgência sobre a fragilidade financeira da Santa Casa. Os deputados aprovaram os pedidos do PS, Iniciativa Liberal e Chega, para ouvir a atual e anterior ministra do Trabalho, bem como a provedora agora exonerada, Ana Jorge, e do ex-provedor Edmundo Martinho. Nos últimos dias foram várias as reações dos partidos sobre a decisão do governo em exonerar Ana Jorge, que se manteve menos de um ano no cargo de provedora. Esta manhã foi a vez do Bloco de Esquerda. Não se conhece plano de reestruturação. Não havia plano de reestruturação. E, portanto, o que os portugueses não perdoariam era que nenhum governo assistisse passivo a uma degradação e a responsáveis dessas instituições que permaneceram largamente inativos, não fizeram o que precisavam de fazer, não tiveram a diligência que era exigível. Há agora ex-provedora da Santa Casa, Ana Jorge, e os elementos da mesa foram exonerados a 29 de abril, mas mantêm-se em funções até à nomeação de nova equipa. Faria hoje um ano que Ana Jorge tomou posse.